Agora estaremos lendo do versículo 13 ao versículo 15, que nos diz a palavra do Senhor. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Nós falaremos sobre a marca em Caim. Em todo o contexto desse capítulo, não se percebe em Caim qualquer sentimento de arrependimento. Ele é bem diferente do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, que tinha como merecida a sua sentença de morte por causa dos crimes cometidos. Deus vai confrontar Caim. Deus tenta evitar o homicídio, aconselhando ele a dominar a fera que estava dentro dele. Caim não obedece. Deus adverte Caim. Caim não obedece. E quando Caim peca, ele ainda afronta a Deus com as suas palavras. Sou eu, porventura, o protetor do meu irmão? Então, Caim era um pecador, quanto mais. Caim era um pecador rebelde. Caim era um pecador que não tinha temor. O ladrão na cruz, ele estava morrendo ou sendo sentenciado à crucificação, porque havia cometido crimes. Mas aquele ladrão que estava ali, ele reconheceu que era um pecador, mas que precisava do perdão e da misericórdia de Jesus Cristo. Ele sabia que merecia a sentença de morte, mas quanto a Jesus, não. Porque ele entendia que Jesus não tinha qualquer crime, qualquer pecado. Nós podemos analisar isso em Lucas. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 41. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão, ele agora entende claramente que ele havia pecado contra as pessoas que mereciam ser punido pelo seu crime. Mas quanto a Jesus, não havia crime nele. Havia pureza. E esse ladrão reconhece e vê em Jesus a perfeita salvação de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo perdoa. No versículo 42 está escrito. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus está pronto, através de Cristo, para perdoar qualquer pecador. Mas desde que esse pecador se arrependa, desde que esse pecador se humilhe, Caim jamais se humilhou diante de Deus. Caim jamais reconheceu seu grande pecado. Por isso, que aqui esse homem é descrito como maldito e maligno. Caim achava que seu pecado não era por demais tremendo, ao ponto de ele não merecer o perdão. É isso que nós podemos ler na Bíblia. E é isso que ele diz para Deus. Pelo texto se nota que quem parece estar ofendido é o próprio Caim. Caim comete o pecado, comete o erro, e ele se sente ofendido. Ele tenta se justificar com os seus erros. E existem pessoas que procedem desta forma. Nós podemos confirmar isso lendo Lucas capítulo 16, versículo 24. Olha o que nos diz a Bíblia. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui nós sabemos desse episódio a parábola do rico e do Lázaro. Esse aqui não quis saber de Deus e agora está clamando, está buscando misericórdia. Nós podemos ainda também ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 16, versículo 11. Olha o que nos diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Tem pessoas que pecam e estão como Caim, acham que são merecedores e não querem se arrepender de nada. Essa era a postura desse homem maligno, desse pecador rebelde, Caim. No versículo 15, notamos que Deus tem interesse pelo pior pecador. Observe o que diz esse texto bíblico, verso 15 do capítulo 4. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim sete vezes será castigado. Então isso prova que Deus tem interesse pelo pecador. E Caim aqui faz uma oração. E nela consta algum sentimento de súplica em seu favor. Caim ora. E nessa súplica dele para Deus, o Senhor Deus mostra-lhe clemência. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é maravilhoso. Deus responde essa petição lhe fazendo uma promessa. E qual é a promessa que Deus lhe faz? Porque Caim diz, eis que hoje eu serei lançado da face da terra e da tua face me esconderei. Serei fugitivo, errante na terra. E todo aquele que me achar vai me matar. Era uma oração que ele estava fazendo, mas uma oração com um tipo de súplica. E Deus concede uma promessa para Caim. Isto é, ele lhe dá um sinal, uma marca, que nada mais era do que uma medida protetora. Um salvo conduto. Eu já ouvi teólogos dizendo, eu sei qual era a marca de Caim. A marca de Caim era a cor negra. A marca de Caim era isso. Nada, não havia qualquer estigma na marca. A marca, ou sinal que Deus dá a Caim, é um salvo conduto. É uma medida protetora. Deus seria um protetor para Caim. Que isto pode ser denominado no hebraico de Goel. Segundo Samuel 14, 14. Ao longo do tempo, muitos teólogos têm debatido sobre esse sinal. E as explicações são as mais esdrúxulas, esquisitas, excêntricas, chegando a absurdos, como eu já falei aqui, atacando a cor negra. Não tem nada a ver com isso aqui. Deus estava dizendo que era uma proteção. Se eu levar isso aqui para dizer que era a cor negra, eu estou dizendo que a cor negra é abençoada, é protegida por Deus. Mas o sinal em Caim não era a cor negra. O sinal em Caim não era uma marca. O sinal em Caim era uma medida protetora que Deus estava lhe concedendo. Isso revela o amor e a misericórdia de Deus pelo pior pecador. Portanto, queridos, fica registrado aqui que o amor de Deus é grandioso. Ele deseja a salvação do pior bandido, do pior pecador. Porque na sua essência, Deus é amor. E Ele deseja a salvação da tua alma. Coloque isso no teu coração, que Ele nos abençoe para sempre. Amém.